Se as verdades que contaram pra você Reconheço que os meus erros do passado causaram sua ira Mas suplico, me perdoe só mais uma vez e cancele a despedida Assim meu amor, ele manda e desmanda Apaga o orgulho, acende a chama Queima, faz chover e me deixa dependente de você Eu sei, com as armas desse amor enfrento o que for Com o tempo a gente corta os espinhos da flor Eu não temo o perigo, só assim me sinto vivo Eu sei, por quanto tempo ainda posso te esperar Enquanto houver vida, enquanto eu respirar E antes de fechar os olhos, o meu último pedido será você Assim meu amor, ele manda e desmanda Apaga o orgulho, acende a chama Queima, faz chover e me deixa dependente de você Eu sei, com as armas desse amor enfrento o que for Com o tempo a gente corta os espinhos da flor Eu não temo o perigo, só assim me sinto vivo Eu sei, por quanto tempo ainda posso te esperar Enquanto houver vida, enquanto eu respirar E antes de fechar os olhos, o meu último pedido Eu sei, com as armas desse amor enfrento o que for Com o tempo a gente corta os espinhos da flor Eu não temo o perigo, só assim me sinto vivo Eu sei, por quanto tempo ainda posso te esperar Enquanto houver vida, enquanto eu respirar E antes de fechar os olhos, o meu último pedido será você O meu último pedido será você